Olá pessoal, eu sou a Bruna Classa, professora de Biologia aqui no Estratégia Vestibulares, e esses são os 100 dicas para gabaritar Biologia. Na dica de hoje a gente vai conversar sobre fecundação. E aí pessoal, a gente já sabe que a fecundação acontece na reprodução sexuada, que é aquela em que ocorre a partir do encontro dos dois gametas, o feminino e o masculino. Mas esse encontro não é casual e não é tão simples, existe uma série de etapas que precisam acontecer para dar origem aí a um zigoto. São essas etapas que a gente vai conversar agora. Olha só, para que ocorra essa fusão de gametas, a cabeça do espermatozoide precisa ser reconhecida por duas camadas externas aí do nosso ovócito. São essas, a corona radiata e a zona pelúcida. A partir do momento em que ocorre esse reconhecimento, o espermatozoide se liga a essas camadas e então o acrossomo se rompe, liberando as suas enzimas hidrolíticas, que vão romper a ligação dessas camadas, facilitando o acesso do espermatozoide à membrana plasmática. Essas enzimas, quando rompem as ligações ali das camadas da corona radiata e da zona pelúcida, fazem com que o espermatozoide vá cavando o ovócito secundário até que ele consiga penetrá-lo. E aí, neste momento, ele libera o seu núcleo lá dentro, tornando aí este ovócito secundário um óvulo, então com dois núcleos agora. O próximo passo é a fusão desses dois núcleos, então um de origem paterna e o outro de origem materna. E a fusão desses dois núcleos dá origem a um zigoto diploide. E aí a gente tem finalmente o zigoto formado e ele vai passar por todo o desenvolvimento até formar um novo indivíduo. Então essas são as etapas da fecundação, pessoal. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe. E a gente se vê na próxima dica dos nossos 100 dicas para gabaritar biologia. Obrigada! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho